Bom dia, pessoal. A resposta de ontem sobre o post de o que é permitido liberar e soltar porque tudo é transitório. Ontem eu recebi uma mensagem de como é difícil não olhar para a dor e não sentir o processo. Veja, nós não estamos dizendo em não sentir dor. Pelo contrário, eu sempre digo no canal da importância de nós trazermos à tona todas as nossas emoções, nossos sentimentos para transformá-los, a trazer consciência do que está acontecendo conosco. Vamos, eu vou dar um exemplo do divórcio. O divórcio é um processo extremamente doloroso e nós precisamos passar pelas cinco fases do lúdico. Mas isso não significa ficar nessa dor. Tudo é transitório, tudo passa e nós precisamos aprender a entender. Cada situação difícil que nós passamos na vida, muitas vezes é uma grande oportunidade para nos transformarmos.